Estrela de Ouro Meu Deus Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui distante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela num mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu açoite Dizer que por não estar abraçado por ela Eu choro meu pranto escondido no solo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente à sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e me trocaram por dinheiro No forão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Vai-se embora, canarinho, pra cantar no seu sertão Onde estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper na alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando a minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada